Fica ligado, Música Livre está no ar. E aí rapaziada, está começando mais um Música Livre. Esse programa é feito aqui pelo Mestre dos Magos, um músico que assim como todos vocês aí do outro lado, adoram e não vivem um dia sequer de suas vidas sem curtir boas músicas. Hoje aqui meu convidado, pisando aqui no Música Livre mais uma vez, Eluã Silva, que hoje está lançando o seu DVD, ele vai já nos falar sobre isso. Está aí na mão dele, o cara é muito rápido, eu vou te contratar para ser assistente. Tem que ser, tem que ser, a coisa da música é rápida. Dá um close no disco dele então, antes de ele cantar, por favor, por favor. Aí ó, DVDzinho, Eluã. Esse aqui é o melhor cara do close, esse aqui é. Ah, esse cara é gente boa. Esse cara é um monte de coisa. Esse aqui é um DVD que a gente fez lá em Floripa lá, com a galera toda. Aham. E usando um painel de LED, o mar, e metendo uma sonzeira para a galera. Massa, massa para caramba. Sempre, sempre. Bora lá. Então vamos fazer o seguinte, o que é que tu vai começar tocando aí? Vamos começar tocando? A gente podia falar de outras coisas, né? Para que tocar? Então, vamos fazer um som aí do DVD. Janaina, meu amor, quero te encontrar, quero ficar com você, olhar sua voz e se namorar. Janaina, meu amor. Não tenho tempo, não tenho hora, deixa a chuva rolar. Vambora, meu amor, vambora. Quando o sol iluminar seus olhos em você, quero me perder. Entre a lua e as estrelas, minha praia é você, é você. Janaina, 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 você é o meu amor. Janaina, 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 vou pra onde você for. Não tenho tempo, não tenho hora, deixa a chuva rolar. Vambora, meu amor, vambora. Janaina, Janaina, quando o sol iluminar seus olhos em você, quero me perder. Entre a lua e as estrelas, minha praia é você, é você. Janaina, 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 você é o meu amor. Janaina, 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 vou pra onde você for. Janaina, Janaina. Plasticos, espumas, colchões, papéis de parede, tecido impermeável para colocação em paredes, tapetes, cortinas, decorações em geral. Rua Coronel Colasso 152, fone 36260620, plazérico, há 30 anos fidelizando clientes. Leco Tatuador, atendendo agora em Laguna, Rua Geral dos Moles, número 67. Somente com hora marcada, 91035303 e 99144484. E você, quer fazer uma super tatuagem? Aproveite, a hora é agora. Dengola Autoelétrica, Avenida Expedicionário José Pedro Coelho, 2719, bairro Revoredo, fones 36224433, 99920480. Precisou de revisões elétricas no seu automóvel? Dengola Autoelétrica. É isso aí. Com essa total serenidade, nos trazendo essa grande música bacana. Cara, vendo tu tocar, eu vou te falar que tu acalma, viu? Tu tens um poder de cantar numa tranquilidade que tu acaba fazendo com que todos embarquem na tua tranquilidade. É muito bom. Isso aí é legal, cara. Eu ouvi um cara falar esse negócio lá, uma vez que estava tocando num boteco lá em Bombinhas. E um amigo meu lá de Floripa, o Júlio Cruz, um grande músico, compositor, que tem um CD lá. Uma das coisas muito lindas da ilha. E aí ele falou esse negócio aí que você falou, cara. Mas isso eu acho que é o poder da música, né, cara? É aquela coisa... Tem milhares de músicos que executam como relógios de uma maneira maravilhosa, assim. Mas às vezes as coisas ficam mecânicas. Tu vê que a coisa não tem aquele efeito. Não sei se você vai entender a minha loucura do que eu vou falar, mas... Quando eu tô tocando, eu sinto algo como se tivesse uma mola, assim, embaixo do palco. É incrível. Quando tu respira, né? Então, tu sente que a música vai te levando naquelas ondas e tal. Mais ou menos isso que eu tô falando. Não sei se as pessoas de casa vão saber entender, porque... Só quem sente tal coisa é quem toca, né? Mas tu consegue transmitir isso, cara. Muito legal. Oh! Isso aí é legal pra caramba. A gente fica feliz. E eu queria te perguntar também quais tipos de eventos que tu costuma se apresentar. Olha só, eu toco velório, separação, disquite, qualquer coisa. Relacionamento novo. Então, o seguinte, me ligando, fazendo a ponte aí, eu tô tocando. Qualquer cidade, qualquer lugar. Já dizia, né, aquele som do Tim Maia, né? Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país, Levo o meu canto puro, verdadeiro. Quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Bacana, né? E você quer se sentir feliz, assim como todos nós aqui no Música Livre estamos nos sentindo agora? Você pode ligar pra 9973 7513 e leve Eluã para o seu evento aí. Eluã Silva e banda em todos os formatos. O importante é levar o cara. Essa é a grande importância aí. E, Eluã, me diga, me diga-me, rapaz, me diga-me. Tu é natural do Rio Grande do Sul, né? É, sou natural do Rio Grande do Sul, moro lá em Floripa, já morei aqui em Tubarão já há vários tempos também, né? Então, mais de 20 anos. E aí, tô lá em Floripa, lá há 15 anos. E hoje, tamo na ponte aqui, já Curitiba, que o meu filho, que é banho baixista, tá fazendo música lá em Curitiba, na universidade lá. O Eluã Vinícius, baixista. Trazer o moleque aí, pô. E vai, sim, claro, claro, vai rolar. Então, nós estamos na ponte aí, né, fazendo som. Aí, fizemos esse DVD agora, que sucedeu o ano passado, já foi distribuído pra mais de 50 países, muito legal. Pra Rússia, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Uruguai, Argentina, Paraguai. E é um público muito legal, cara. É incrível como eles aceitam, que eles curtem, pedem a música, a música brasileira, enfim, é muito bacana. Sabe que o teu nome e da galera aqui, da época do Cabeça d'Água, é sempre citado aqui nas rodas de amigos, assim, faz bastante tempo, né? Pra quem não viveu e não lembra, ele teve uma banda, assim que ele chegou aqui, que chamava-se Cabeça d'Água, né? Que era um trio, o Edian, o Edian, o Edian, o irmão dele, baixista. E tinha o Jacaré, que era o Batera, né? O Jacaré é o Batera. Então, é muito... de vez em quando a rapaziada falou, ô, bons tempos aqui, ali, que tinha o rock'n'roll no centro, que as coisas eram mais up, né? Era mais... tudo era mais pra cima. Ah, bom é agora, bom é agora que tem o Juliano tocando com a banda dele em vários lugares também. Não, mas eu me refiro a uma saudade saudosa, de coisas boas que a gente lembra, né? Sim, o Bar do Castelo. E eu fiz um comentário ali sobre o Rio Grande do Sul, tua terra natal, porque ainda não saiu o meu CD oficial, nem o meu DVD, né? Mas vai sair. Mas vai sair, se tudo der certo esse ano, o CD e DVD. E ano passado eu fiz o especial Engenhos do Havaí, como tu é do Rio Grande do Sul. Eu sei que essa galera também tá presente na tua veia aí. Eu queria que tu desse uma curtida depois aí. Pô, maravilhoso. Esse DVD, inclusive, eu tive a oportunidade de entregar em mãos pra Humberto Gerson, de trocar uma ideia com ele. Nossa, que legal. E tá aí pra tu curtir também, tem uma dedicatória dentro, depois tu leia lá. Pô, obrigado, cara. Pô, tu sou de bola. Massa. E sou, além de, sou teu fã também, que tu tá batalhando pra caramba e tá metendo a cara. Isso que é importante, cara. Fazer o trabalho, não importa o que os outros falem, falem bem, falem muito bem. Mas tu tem que fazer, cara. Mete o som, cara. Porque a música é o que nos leva, cara. Entendeu? E tem que ser isso aí mesmo. Eu lembro na época que vocês tocavam ali, tu era cabeludo, né? Tinha o Luiz, a rapaziada toda. Ainda sou metade cabeludo. É. Samurai praticamente. Nossa, brisada, muita gente boa. Fazia som. E é isso aí, cara. Tem que fazer mesmo. Lindas palavras, cara. Muito obrigado mesmo. E mete um som pra gente finalizar esse bloco aí nesse clima total aqui. Ah tá. Então vamos fazer mais uma do DVD aí, que é uma versão que eu fiz. Tenho a lua na minha janela. Tenho a lua na minha janela à noite. E o sol na minha porta quando amanhece. As pedras do caminho é melhor deixar pra lá. Tem que ter um sonho pra levar quando eu partir. Tem que ter um sonho pra levar quando eu partir. Tem que ter um sonho pra levar quando eu partir. E a lua na minha janela. Se inscreva no canal. Tenho minha guitarra, minha arma e a noite.